Cabe não, altero pra cá, bola na área, se ninguém pra cabiciar, bola na rede pra fazer o gol Quem não sonhou em ser o jogador de futebol Pequena área, boa chance, o Jorge, virou o corpo pra arrematar, prendeu, atirou, cruzado, espalma, Ricardo Eu vou tirar a entrada da grande área, que lindo lance do Diego, que golaço! Goal! O Jorge, virou o corpo pra arrematar, prendeu, atirou, cruzado, espalma, Ricardo Eu vou tirar a entrada da grande área, que lindo lance do Diego, que golaço! Recepcionou, já passou curtinho pra Tamandaré, saiu um, dois, rápido Belo lance, Tamandaré, grande área, cabeçada, pegou o goleiro, vai entrando, defendeu o Ricardo Tamandaré, saiu um, dois, rápido, belo lance, Tamandaré, grande área, cabeçada, pegou o goleiro, vai entrando, defendeu o Ricardo Monteiro, ii? E aí 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 O que é isso? 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 Dr. Trouxe sozinho na área, tocou, Ricardo defendeu Oh, 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 see the love of mine